O meu nome é Ricardo Costa, sou CEO do Grupo Renardo da Costa, também Presidente da Associação Empresarial do Minho e aqui estou eu na rúbrica Pessoalmente. Com 14 anos, estava eu no 8º ano e fui convidado para fazer parte da peça O Príncipezinho e representando precisamente a personagem do Príncipezinho, este trabalho fantástico de Antoine Saint-Exupéry e foi a minha primeira experiência teatral e se calhar a única com esta relevância. Tinha eu 16 anos quando acampei sem os meus pais pela primeira vez e numa noite a jogar Monopólio dentro da Canadiana, provei pela primeira vez o whisky e foi um gosto que ficou para a vida toda. Os Queen são sem dúvida a minha banda favorita. Freddie Mercury, o meu cantor também de excelência, porque tinha eu 10 anos quando a minha mãe me ofereceu a K7 em VHS do concerto do Emblai 86, dos Queen, que o vi tantas vezes, posso dizer mesmo centenas de vezes, até a K7 deixar de funcionar. E é por isso que tenho uma grande paixão pelos Queen e uma grande admiração por Freddie Mercury. Tenho no aspirador o meu principal eletrodoméstico, aquele que eu mais utilizo na minha casa. Aliás, os meus filhos sempre disseram que o aspirador é do papá porque eu detesto ver cabelos no chão, detesto ver migalhas. E várias vezes ao dia, quando estou em casa, utilizo o aspirador portátil para, precisamente, ter o chão limpo, que é uma das minhas principais opções. Por isso, sim, o aspirador é o meu eletrodoméstico favorito. Só por uma vez na minha vida vi balé e a verdade é que não gostei e não percebo mesmo nada de balé, da arte do balé. Não, a verdade é que eu não gosto do whisky. Nessa primeira vez que experimentei o whisky, o dia seguinte, acho que ainda foi um dos piores dias que me lembro da minha vida. Não conseguia comer nada e desde aí, portanto, desde os 16 anos até ao dia 2, nunca mais bebi o whisky e é a bebida que eu acho que também nunca mais vou beber. E por isso é falso. Por outro lado, acho que percebo muito de balé. A minha filha, desde os 3 anos, que dança balé. Dos 8 aos 14 anos fez balé a nível profissional. Ganhou mais de 50 medalhas por esse mundo fora. Já fui a vários países do mundo ver, só para ir ver peças de balé. E tenho uma paixão muito grande pelo balé, que me foi transmitida por este período de vivência intensiva do balé que vivi com a minha filha. Por isso também a afirmação é falsa, porque o balé é de facto uma das minhas grandes paixões.